A boca dele está mexendo! O arco! Olho! Olho! Mas olhe aqui! Olho! Olho! Mas eu uso você aqui para o meu braço! Na boca! Eu estava tentando bater nos malunas, mas os meus braços estavam acostumados! Na boca dele está mexendo! Olho! 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 O que é isso? Sim! Olho! 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 E o que você faria se pudesse pelo? 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 Será que isso é possível? Eu não sei. Eles estão querendo sério, mas tudo não conseguia. E ainda mais, a gente pode se divertir pelo caminho, né? Já que é assim, pra cidade, até que geral, né? Vamos ver o mate, vamos ver o mate, vamos ver o mate O que você faria se pudesse pelo? O que você acha que você faria se pudesse pelo? Eu também! Será que tem animais selvagens? E onde? 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Hum! Estou sentindo que estou com medo, não é? Mas é claro que, senhor, a vida de todos estão diante do anil mais poderoso de toda a morte. Vamos ver que está com mais medo. Você? Ou você? Vamos! Quem vai lutar primeiro? Você, meu estilado? Ou você pode? Aí vem! Vamos! Posso lutar com os dois, meu irmão. Se consegue, posso lutar uma parada só e com a outra nas costas. Vamos! Acabou! 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 E você mereceu, você é minha consciência, não tem que correr ao ar do meu cachorro. Mas eu dei de contigo. É, mas você pensou, isso já é o suficiente. E aí, senhor leão, por que o senhor está chorando assim, hein? Eu chorando. Eu chorando. Eu chorando, eu estou ali no topo. Talvez o único meu, verdade, que eu tenho tido oi, doi, 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 doi. Eu não tinha feito isso. Já fiquei até mesmo com um lugar que eu tenho tienes, mas também fiz. Tá metido E que eu quer ter que ter Que se liberar Quando um mundo mais esconde bom Vem chegando o leão Da floresta do paletão Rei de toda a criação Todos morrem de pavoreta Assustador, onde é de mau leão Não tem de se aproximar Ele pode te atacar Eu sou um covarde, apavorado e chorando Eu vou ouvir todo um turismo e fio da minha missão E se alguém me atacar, não saberei me evitar Sabe, mas tu não se aproxima e não deixa com esse leão Piedade, meu senhor, não me mate, por favor Tampura, impulsão e atenção que me expara proibir Sendo, me trouxe o namoro ao seu Tranquina, citação e solte a decisão Não te dou nem arranhão Vai me deixar ser um covarde, descovarde, está no leão Está no leão É um covarde, descovarde, 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 descovarde A CIDADE NO BRASIL